Olá meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e muita gente perguntando agora como fica aí os beneficiários do Bolsa Família, depois que o auxílio emergencial foi aprovado. Sabe-se que o valor em média ficará em 250 reais, 375 para os mainchefes e 150 reais para quem mora só. E aí, como fica Alex? A partir de agora você vai entender todo esse processo, tá? Auxílio emergencial foi aprovado, calendário está em debate para ser divulgado, isso pode acontecer a qualquer momento. O presidente Jair Bolsonaro deve estar com a equipe de economia, o ministro Paulo Guedes, já preparando essa divulgação para fazer essa divulgação dessa medida provisória. O governo vai assinar, vai editar e após isso os pagamentos serão iniciados. Calendário, todo mundo está perguntando, março pode esquecer, somente no mês de abril, tá? Bem, o novo auxílio emergencial foi aprovado, vai começar os pagamentos para os beneficiários do Bolsa Família e a partir do dia 16 de abril, as datas para os demais grupos devem ser definidas já nos próximos dias mediante a assinatura da medida provisória por parte do presidente Jair Bolsonaro. O Ministério da Cidadania informou ontem, terça-feira, dia 16 de março, que as famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família começaram a receber as novas parcelas do auxílio emergencial só no mês de abril, isso já estava previsto, tá? Já tinha antecipado isso para você. A partir do dia 16 de abril, portanto, a transferência de renda seguirá o cronograma do próprio programa, de acordo com o final do número de inscrição social NIS, mesmo estratégia usada em 2020, na primeira etapa do auxílio. Já os trabalhadores informais e os inscritos no cadastro único também receberão pagamento, mas em datas diferentes. Isso deve acontecer logo no início do mês de abril. Então, os informais devem receber primeiro, no início do mês de abril, e os beneficiários do Bolsa Família receberão de acordo com esse calendário aqui. Bem, auxílio emergencial, portanto, agora dia 16 de abril, começam os pagamentos, portanto, do jeito que você está vendo aí, ó, dia 16 de abril, vai sair os pagamentos do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família. Lembra, gente, que amanhã é dia 18, dia 18 de março, começa os pagamentos do Bolsa Família, mas aí os valores serão pagos, os valores tradicionais, sem auxílio emergencial, tá? Então, amanhã é o final do início 1, portanto, amanhã, quarta-feira, dia 18, você que é do Bolsa Família, começa a receber o seu valor do Bolsa Família sem auxílio. Então, amanhã é iniciado o pagamento, dia 18 de março, o valor tradicional. Agora, o auxílio emergencial, para quem faz parte do Bolsa Família e ganha menos de 250, esses beneficiados terão direito à diferença. E essa diferença será paga justamente a partir do próximo mês, portanto, dia 16. Aí vai seguir esse cronograma. Final do NIS 1, dia 16 de abril, vão receber o auxílio. Final do NIS 2, dia 19 de abril. Final do NIS 3, dia 20 de abril. Final do NIS 4, dia 22 de abril. Final do NIS 5, dia 23 de abril. Final do NIS 6, dia 26 de abril. Final do NIS 7, dia 27 de abril. Final do NIS 8, dia 28 de abril. Final do NIS 9, dia 29 de abril. E final do NIS 0, dia 30 de abril. Portanto, esse é o cronograma que, segundo o Ministério da Cidadania, com um novo ministro, serão iniciados esses pagamentos. Muita gente estava na expectativa que poderia sair esse pagamento ainda nesse mês de março. Mas, lamentavelmente, essa divulgação ontem do Ministério da Cidadania, portanto, acaba com todas as possibilidades de sair nesse mês de março. Agora, uma coisa que ainda não está clara e está sendo analisada e pode acontecer, é que os pagamentos sejam, que saiam em duas parcelas. Já falei isso, inclusive, em vídeos anteriores. Como não está tendo o tempo hábil de liberar esses pagamentos, e o governo tem interesse, sim, porque já tem o dinheiro em mãos, então, possa ser que essa possibilidade aconteça. Mês de abril, portanto, você poderá receber as duas parcelas, equivalente ao mês de março e o mês de abril. Quando for no mês de maio, voltará a receber uma parcela normal. Então, isso está sendo estudado e a expectativa é muito grande. E, obviamente, alguns analistas dizem que isso pode acontecer, sim, pagar duas parcelas de uma vez no próximo mês, mês de abril, relacionado ao mês de atrasado, março, e o mês atual, abril. O negócio vai ficar na expectativa. Os beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família, que serão selecionados para receber somente o auxílio emergencial, os famosos informais, os trabalhadores informais, esses, alguns especialistas, estão dizendo que serão os primeiros a receber, de acordo com o calendário de aniversário. Então, será iniciado. Há uma previsão, de que está sendo dita, mas aí vai depender da decisão oficial. Fala-se que poderá começar no dia 1º de abril, uma quinta-feira. Já outros dizem que poderá acontecer os pagamentos no dia 5, uma segunda-feira de abril, iniciando os pagamentos para os informais. Quem não tem direito ao Bolsa, vão receber só o auxílio. Ok? Estamos acompanhando e, lógico, mais detalhes estaríamos trazendo. O bom é que, se for confirmado de fato que saem essas duas parcelas, muita gente irá agradecer. Porque janeiro e fevereiro sem receber, e agora mês de março, somente abril, isso é lamentável. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook. É importante demais que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá no Instagram, blog Alex Silva. É do Bolsa Família, recebe até R$ 250, tem direito à diferença. Passou de R$ 250, não tem direito, fica recebendo o valor maior, segundo a regra. É mãe-chefe, então vai ter direito a mais 50%. Ou seja, R$ 250, mais R$ 125, que dá um total de R$ 375. R$ 375. Uma hora só, é do auxílio emergencial, então vai ter direito a R$ 150. A medida provisória, quando será divulgada, vai sair a qualquer momento. Estamos aguardando apenas a decisão do presidente Jair Bolsonaro. Deve estar aguardando aí a parte burocrática por parte do Ministério da Economia. Isso deve sair a qualquer momento. Não esquece, compartilhe esse vídeo aí no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações, tá? A informação aqui é de primeira e o principal verdadeiro, a doa quem doer. A gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, para a sua reflexão, para a sua informação. Um verdadeiro resumo do que está acontecendo, e você, lógico, tira as suas próprias conclusões. Um abraço, pessoal. Estou lá no blog Alex Silva no Instagram, hein? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.